Por videoconferência, os gestores tiveram contato com informações em diálogo direto com o chefe de gabinete do secretário estadual de saúde, Carlos Lula. Ele falou sobre o plano regional integrado. Esta é a reunião mensal da Comissão Intergestores Regional, com secretários municipais de saúde dos municípios de Afonso Cunha, Buriti, São João do Soter, Coelho Neto, Aldeias Altas, Caxias e Duque Bacelar. O encontro a cada mês visa alinhar os processos de trabalho, expor demandas e encontrar soluções junto com uma representante do governo do estado. Situações que não são resolvidas a nível municipal ou estadual são levadas ao governo federal. Toda a regional aqui dos cocais, nós nos juntamos para discutir sobre a deficiência, o que o estado pode ajudar o município, onde é levado para depois para a CIB e depois para Brasília, para que possa ajudar a saúde, regionalizando, porque cada um tem um problema separado. E nós nos reunimos exatamente com esse fundamento. A secretária municipal de saúde, Socorro Melo, falou sobre o fluxo de atendimento na urgência e emergência de Caxias. Além de destacar os avanços alcançados pela atual gestão no atendimento aos municípios da região. A gente vai apresentar o fluxo de como que funcionam as urgências e emergências da nossa região, como os outros seis municípios podem encaminhar as suas urgências e as suas emergências, quais os pacientes que devem ter um acesso mais imediato para a nossa UPA e para o nosso complexo hospitalar como um todo, como fica indo o atendimento do nosso hospital infantil, da nossa maternidade e também os avanços que a gente fez, a gente compartilha. Então, esse é um momento muito importante. Além dos secretários municipais de saúde da região, participou da reunião uma representante da regional de saúde sediada em Caxias. A ideia, segundo ela, é oferecer em breve uma oficina, tanto com municípios que compõem a comissão intergestora, quanto com outros municípios da região, que não integrem a comissão, pois o governo do estado quer dividir o Maranhão em três grandes macro-regiões de saúde, para que as demandas dos municípios sejam melhor atendidas. O estado do Maranhão, ele quer fazer três macro-regiões de saúde, que as três macro-regiões são o quê? São Luís, Caxias e Imperatriz, né? Onde Caxias, ela vai abrigar não somente os sete municípios das regionais, como várias outras regionais de saúde. Então, essas oficinas, elas vão acontecer para que possam ser discutidas as demandas que cada município tem, quais são as necessidades desses municípios, para que a macro-regional de Caxias consigam atender.